Eu não sei mais o que fazer de mim Não esperava ser assim Não esperava ser o fim dos planos de nós dois Eu já perdi o brilho no olhar Procuro sem te encontrar Eu fico sempre a relembrar o tempo de nós dois Se pensar um depois O céu já não reflete no meu olhar Procuro sem te encontrar Eu mudo as coisas de lugar pra não lembrar você Eu não sei mais o que fazer de mim Não esperava ser assim Não esperava ser o fim dos planos de nós dois Eu já perdi o brilho no olhar Procuro sem te encontrar Eu fico sempre a relembrar o tempo de nós dois Sem pensar no depois O céu já não reflete no meu olhar Procuro sem te encontrar Eu mudo as coisas de lugar pra não lembrar você Pra não lembrar você Eu não sei mais o que fazer de mim Eu não sei mais o que fazer de mim Eu não sei mais o que fazer de mim Eu não sei mais o que fazer de mim Eu não sei mais o que fazer de mim Eu não sei mais o que fazer de mim O céu já não reflete no meu olhar Procuro sem te encontrar Eu mudo as coisas de lugar pra não lembrar você Pra não lembrar você Eu não sei mais o que fazer de mim Não sei mais o que fazer de mim